Olá, nós estamos hoje na Florencia Alphavilli e eu vou mostrar para vocês a cozinha que eu apresentei na Casa Cor 2015. Foram usados neste projeto da Florencia dois acabamentos o laminado macadamia e operalizado níquel. Foi usado como bancada do projeto um lançamento da Constantin que se chama Decton. Ele tem como característica super importante que ele é antibactericida. Foi usado junto com a bancada a cuba da Tramontina do Design Collection no acabamento Vulcano Graffiti. Outra característica da cozinha é que é uma cozinha integrada. Hoje a cozinha deixou de ser um ambiente escondido para se integrar com os outros ambientes. Este projeto foi desenvolvido na Casa Cor como um lançamento de alta tecnologia e uma tendência. É importante a gente saber que estes produtos vão ter uma vigência de hoje e na atualidade nos 10 anos próximos. É tudo uma linguagem cinza, muito clean e de altíssima tecnologia. Estas são as novidades do lançamento aqui na Florencia e a gente volta na próxima com um novo projeto.